Você me chama pra um bar caro daquele, você tá com aquele bar, só vai rico. Eu cheguei com a minha bolsinha da Petit Jolie e quase que eu fui barrada lá na entrada. E aí, não, isso não é nem o pior, nem. O pior é esses meninos que você arruma pra sair com a gente. Você não tá vendo que os caras é rico? Que que eu vou... Eu não tenho assunto com rico. Que que eu vou falar pra pessoa que é rica? Não, aí ele começou a falar, nossa, a nossa descendência é alemã e não sei o que lá. Nossa, aquele papo chato. Aí ele, e você? É da onde? Qual que é a sua descendência? Eu falei, uai, na teoria da evolução, fala que é do macaco. Agora se tem outro, eu tô sabendo. Aí ele chegou o vinho, né? Pegou o vinho, cheirou o vinho. Esse vinho é aquele vinho da safra de 80? Aí começou a balançar a taça assim. Pediu pra me cheirar o vinho. O que você sabe sobre vinhos? Eu falei, é que o vinho vem da uva, né? Ele falou assim, mas não é qualquer uva. É a uva não sei da onde. Eu falei, uva pra mim? Amigo, eu vi um cacho, é roxo, pra mim é uva. Aí pegou o cardápio e quis impor a comida da gente. Vocês vão pedir essa comida, é uma comida francesa. Croque Monseiur. É um negócio assim que ele falou. Aí eu olhei, peguei o cardápio. O Croque Monseiur dele é 180 reais. O prato, um troçozinho assim pequenininho. Eu falei pra ele, eu falei, não, a gente não vai pedir isso. Eu não vou pedir isso. Pelo menos eu, eu não vou pedir isso aí. Aí ele, por quê? Eu falei pra ele, eu vou falar em francês pra você. Tolisos.